Bonitas elas são, e isso conta, mas para serem musas do maior campeonato amador do Brasil, vão ter que passar também em outros quesitos, além de algumas tarefinhas, dentre elas afinidade, paixão pelo futebol e claro, pelo time e a galera que vão representar. Nada aqui, nenhuma das 32 candidatas que foram indicadas para a primeira fase, pissem em dificuldades. A modelo Rita de Cárcia, de 19 anos, veio da Cidade de Prata há um ano, e já se derrete de paixão pelo amador de Uberlândia. Já identificou com algum time que você possa ver ser sorteada ou é tudo um mistério mesmo? Bom, mistério mesmo. Mas sim, eu sou flamenguista desde que nasci, mas assim, qualquer time que vir, a gente está feliz de representar, poder mostrar um pouquinho do que a gente é capaz. Bom, além de mostrar a beleza, a graça, a simpatia, vai ter que mostrar também um certo domínio de bola. Está preparada? Preparatíssima. Giovanna Bernini, de 23 anos, é pedagoga. Mostrou uma didática daquelas como torcedora. Agora é conciliar beleza, charme, um certo domínio de bola e paixão pelo time que vai representar. Sou apaixonada por futebol. É uma profissão, eu falo que se futebol feminino fosse valorizado, seria a minha profissão. Sou São Paulina Rocha, de coração. Vou tentar disputar, tentei disputar já para o Muzo Brasileirão. Cheguei a ficar entre as duas, só que não foi para defender o time. E agora é uma oportunidade de defender um esporte que eu tanto amo. E a pedagoga vai ensinar também alguns segredos do futebol, do domínio com a bola? Arrisco alguns passos, sim. Já joguei futebol na minha vida. Mas vamos ver o que vai virar essa competição aí. O concurso está só no começo. Elas ainda vão enfrentar outras candidatas que se inscreverão para representar um dos 16 times da primeira divisão do Amador de Belândia. No lançamento do concurso ontem, os organizadores apresentaram as regras, as fases e as provas que elas terão que vencer antes da bola rolar. Difícil para as candidatas? Imagine para a organização. Eu espero que seja uma ótima disputa, uma disputa saudável. Nós temos meninas lindas e maravilhosas. O nível do ano passado, a princípio, subiu muito, apesar que tinha pouca, a estrutura era pouca, mas agora, com a ajuda do Vilmar, do Garra Esportes, com certeza nós vamos fazer o melhor Museu do Amadorzão de todos os tempos. E está aberto. Como participar? Para participar do Museu do Amadorzão, você vai entrar no www.garresportes.com.br e fazer a sua inscrição a partir do dia 25 de fevereiro, né? E fazendo a inscrição, você vai mandar algumas fotos suas, alguns dados, e a gente vai entrar em contato com essa menina através de carta que você chegará na sua residência, confirmando a sua participação no Museu do Amadorzão. Mais um abraço, você vai entrar no museu do Amadorzão.